Vamos direto para as ruas de Três Lagos, meu amigo, a nossa equipe de reportagem não para, não para e o Flávio Veras está lá no centro de Três Lagos. Muito bom dia Flávio, é com você qual o destaque aí da manhã desta quarta-feira? Bom dia Isael, hoje a gente traz como destaque a autuação na verdade dos postos de combustíveis feitos pelo PROCON, viu Isael? Eles resolveram reajustar os preços nas bombas antes mesmo da autorização da Petrobras. O que aconteceu? A Petrobras fez o anúncio que iria reajustar a partir do dia 11 de março. No entanto, os donos dos postos resolveram por conta própria aumentar o preço nas bombas, viu Isael? No dia 10, os motoristas constataram esse aumento, denunciaram para o PROCON, o PROCON foi lá, verificou e acabou autuando 16 postos na cidade, viu Isael? É bom ficar claro que esse tipo de prática, ela é considerada criminosa pelo Código de Direitos do Consumidor, por isso que esses estabelecimentos foram multados. Eles têm agora 10 dias para recorrer dessas multas, né? E caso eles comprovem, eles não pagarão a multa. Caso não comprove que não houve crime, eles terão que pagar essa multa. É importante também que o consumidor, ao ver esse tipo de irregularidade, denunciar para o PROCON, viu Isael? O PROCON sempre pede que faça esse tipo de denúncia, porque assim, os combustíveis já estão caros. Cada reajuste desse onera muito o bolso do consumidor, portanto, é bom ficar atento e denunciar para o PROCON esse tipo de prática abusiva dos postos de combustíveis. E eu volto com você aos estúdios, viu Isael?